Vamos supor que seja necessário que na nossa aplicação seja exibida uma mensagem para um usuário, mas que esta mensagem não parta de uma classe de Manage Beam, ou seja, uma classe que está na camada de visão. Esta mensagem deve partir de uma classe de Negócio. Seria um grande erro arquitetural da sua aplicação se você injetasse um Faces Context em uma classe de Negócio. Isto porque o Faces Context é uma classe tipicamente da camada de visão, você estaria furando a sua separação de camadas. Foi pensando nisto que foi criado no DemoZelly uma funcionalidade, e ela é que nós vamos usar agora. Vamos injetar aqui na nossa classe de Negócio uma instância da interface Message Context. Agora no nosso método matricular vamos passar uma mensagem para ser exibida para o usuário. Para isto vamos modificá-la um pouco, vamos criar uma variável mensagem. E passar essa mensagem para o log e também para o Message Context, usando o método add. aqui precisamos apenas passar um parâmetro, que é a mensagem, e nossa classe Turma BC está pronta. Agora vamos voltar na nossa classe Turma MB, porque nós não precisaremos mais exibir esta mensagem aqui utilizando o Faces Context. Vamos apagar, e temos nossas alterações terminadas. Agora vamos iniciar o nosso servidor para fazer um teste dessas modificações. Vamos agora retornar para o browser e acessar a nossa página. Vamos recarregá-la e realizar aqui a matrícula de um aluno. Agora a mensagem que é exibida é outra. É aquela mesma mensagem que nós estávamos utilizando no log.